Motos que você não deve comprar, foge! Kaczynski GTR 250, barata a moto, chama muita atenção para onde passa, mas não foi projetada para o Brasil, dá muito problema elétrico, então corre no mico! Segunda moto, Royal Enfield, Himalaia, 411 cilindradas, moto barata, tem bastante comercial dessa moto, mas tem relato que dá muito problema no motor, e com baixa quilometragem, então custo alto, foge dela, foi até apelidado carasalmente de Imarea, se liga nisso aí, é bomba, hein? Essa não podia faltar, queridinha do brasileiro aí, mas dá muito problema, CB300, se não me engano até 2016, e todas, a única certeza que você vai ter que vai trincar o cabeçote, tem um relato de pessoas que gastou até 3 mil reais para fazer o conserto disso dentro da Honda, então foge da CB300, que é a única certeza que você tem que ela vai dar problema no cabeçote.